Fala rapaziada, fala torcedores rubro-negros, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonas Stelman, esse é o canal JSFLA, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã. Vem chegando com o mundo de informações, mas eu peço pra você que tá com a gente, pra deixar o seu like, pra se inscrever aqui no canal, a gente vem trazendo durante todos os dias as últimas informações do clube de regatas do Flamengo e depois, logo após a partida do Flamengo contra a equipe do Bragantino, alguns torcedores foram pedir ao Marcos Braz a contratação de um jogador do Red Bull Bragantino. Trata-se do Arthur, apesar da derrota do Red Bull Bragantino contra o Flamengo, o Arthur acumulou bons momentos dentro da partida, por conta disso o atacante, que pode ocupar a função aí de ponta construtor de jogadas, virou alvo dos pedidos envolvendo sua possível chegada no clube carioca em 2023. Com o Everton Ribeiro, como o Everton Ribeiro se encontra com 33 anos, os rubro-negros acreditam que o camisa 7 pode passar o bastão para o Arthur já na próxima temporada. Em 2019, o Arthur, que estava ligado ao Palmeiras, ele teve uma foto com a camisa do Flamengo divulgada na web e causou uma grande comoção por grande parte dos torcedores rubro-negros. Sem confirmar que torce pelo time carioca, o atleta explicou que a imagem se deu por conta de uma aposta entre amigos e, posteriormente, ele foi até cobrado pelo Red Bull Bragantino foi comprado, aliás, pelo Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões de reais na época. Além de Everton Ribeiro, Arthur, que tem contrato até 2024, foi apontado como um postulante ao lugar de Marim. O Marim que chegou no Flamengo com pompas e não está conseguindo desempenhar o seu bom futebol. Como o ex-atacante do Santos ainda não conseguiu se firmar, a chegada de um possível substituto foi definida pela torcida. E seria o Arthur esse substituto. Recentemente, o Marcos Braz projetou a chegada de reforços caso o clube consiga a vaga no Mundial. Abre aspas aí para o Marcos Braz. Ele disse o seguinte para o canal do Benja. Disse ao Flamengo, caso seja campeão da Libertadores, ele disputará o Mundial em Março, com as janelas abertas. Nada mais natural e plausível é que, nas janelas, a gente se reforce ainda mais. O nosso pensamento é trazer quatro jogadores e um destes acima da média, ou seja, de referência mundial. Disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. E nas redes sociais, os torcedores rubro-negros pedindo incessantemente a contratação do Arthur, que não é de hoje, que é considerado um grande jogador. Você que está com a gente, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Quero convidar os amigos todos os dias, às 8 horas da noite. Temos a live mais raiz do YouTube aqui no nosso canal. Então você que está com a gente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informações sobre o clube de regatas do Flamengo. Forte abraço para todo mundo. Até breve. Tamo junto.